Olá, eu sou o Léo Capochim, pastor da Lagoinha. Que bom estar com você aqui no nosso Devocional Todo Dia. Você sabia que mesmo na esterilidade você pode frutificar? É isso mesmo. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder, porque hoje eu vou trazer uma chave maravilhosa de como, mesmo diante da esterilidade, você pode frutificar muito. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Curte o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar tudo o que está acontecendo por aqui. Essa semana estamos aprendendo lições maravilhosas através da vida de Sansão, desse herói da fé, do nascimento desse herói da fé. E a Bíblia vai nos mostrar que a mãe de Sansão era uma mulher estéreo. Juízes capítulo 13 nos mostra que o anjo do Senhor aparece para ela e diz Mulher, agora você é estéreo, mas você dará a luz a filhos. Veja, a esterilidade daquela mulher não impossibilitou ela de gerar um herói da fé, de gerar um milagre. Às vezes nós achamos que a nossa condição presente seja determinante para aquilo que nós vamos viver. Às vezes nós achamos que porque a nossa condição atual ela é uma condição de esterilidade que a gente não vai poder ter filhos, frutificar ou viver aquilo que Deus tem para o nosso coração. Mas perceba, quando Deus quer gerar algo através da minha vida e através da sua vida, não importa a sua condição presente, não importa a sua condição atual, Deus não depende de bons ventos para nos conduzir ao nosso destino. Deus não depende de favor dos outros para poder cumprir a sua própria vontade. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é todo o suficiente. Apenas a palavra dEle, apenas Ele é suficiente para gerar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que Deus quer gerar em você e através de você, não depende de você, não depende do que você tem, não depende da sua condição atual, depende de apenas uma coisa, você confiar em Deus, acreditar que Ele vai fazer, depende apenas de você depender e se entregar completamente aquilo que Ele está dizendo ao seu coração. Assim como a mãe de Sansão simplesmente recebeu, ela simplesmente aceitou aquilo que Deus disse para ela e ela pôde gerar um grande herói da fé que trouxe salvação para toda uma nação. Assim também, simplesmente aceite aquilo que Deus está falando com você, independente da sua condição atual e você verá um milagre acontecer através da sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas. Até a próxima!